Salvador, cidade tropical, temperatura quente, quase 40 graus, é. Agora você deve estar se perguntando, imagine uma pessoa dentro do carro, sem precisar usar ar-condicionado, como faz para reduzir a temperatura? Nós do Baiamotor temos uma dica, é só aplicar a película veicular. Agora, muita atenção na lei, hein? De acordo com a resolução 254 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, a visibilidade do vidro traseiro e dos laterais traseiros devem ser de 28% e 70% para os vidros laterais janteiros e 75% para o para-brisa. Quem for pego fora desses padrões paga R$ 127,69 e perde 5 pontos na carteira, sem contar que o veículo ficará retido até a regularização do automóvel. É possível ter privacidade total com qualquer tipo de película? Olha, sim, é possível. Porém, dentro da legislação do Código de Trânsito, pela transparência que é determinada, ela não dá nenhuma privacidade. A gente passa, primeiro, a determinação do Código Nacional de Trânsito, o que pode ser usado, o que não pode ser usado, e a questão também da qualidade, né? Nós temos películas com 3 anos de garantia, com 5 anos de garantia. Lógico, que à medida que aumenta o tempo, aumenta também a qualidade do produto. Outro cuidado para quem pensa em retirar a película deve ter a tensão redobrada. Afinal, o serviço só pode ser feito com uma pessoa especializada. Qualquer pessoa pode instalar película? Desde que tenha conhecimento, sim, técnico. É possível também aplicar uma película sobre outra já instalada? Não é permitido, porque você vai alterar a transparência, a não ser que sejam duas películas muito claras. Pode-se fazer isso? Pode. Agora, você tem que observar se a película que já está instalada, não existe nenhuma alteração, nenhuma deformação, que se você colocar uma película por cima, vai apresentar os mesmos erros que estavam na anterior. Uma película de qualidade pode reduzir 90% dos raios ultravioleta e 10% dos raios infravermelho, que é responsável pelo ressecamento de painéis de plásticos e banco de couro. Todas as películas reduzem em torno de 20% a 25% de calor, além de fazer um filtro de 99% dos raios UV. E para quem pensa que a película é apenas única, está enganado. Existem diversos tipos de películas que variam de acordo com a necessidade do consumidor. Olha, além das películas tradicionais, as películas fumês, nós temos também películas azul clara, verde clara. São películas que vão embelezar o veículo. Muitas pessoas procuram essas películas também. Além, mas a maioria, a procura maior realmente é das películas fumês, que é para reduzir calor e dar um pouco de transparência e segurança. Outro quesito importante é a segurança. E existe também uma película específica, chamada de antivandalismo. Essa película, ela é, numa ocorrência, digamos, de vir a quebrar o vidro, não é estilhaçado. Ele fica preso na película, fazendo com que a pessoa que esteja dentro do veículo não sofra nenhum tipo de arranhão ou corte com os vidros quando quebraram. Em termos de segurança, a película consegue proteger de um tiroteio? Tem película no mercado que sim, que são chamadas, inclusive, de laminados. Mas essas películas fumês, não, não protege de ti. Após a instalação da película, o veículo já pode ser utilizado? Pode, tranquilamente. O que não pode ocorrer é você ficar baixando os vidros. Porque entre a película e o vidro, além da água que é utilizada, existe um adesivo que ele passa um tempo de cura de aproximadamente 48 a 72 horas. Então ele precisa estar parado o vidro, não baixar vidros, para que não aconteça da película sair do lugar e ficar desalinhada, ficar feia, né? Bom, depois de conhecermos um pouco sobre as películas, os diversos tipos, modelos, Luiz agora vai mostrar para a gente o que está sendo feito nesse carro aqui atrás. É um tracker, está sendo colocada uma película, está sendo aplicada uma película agora, não é isso, Luiz? Exatamente. Nesse caso, esse carro já possuía película, só que película tem vida. Se é garantia de três anos, com três anos ela já deve ser trocada, mesmo que permaneça a sua tonalidade original. Ela foi feita uma remoção e está sendo colocada uma nova película aqui nesse veículo, tá? Exatamente por isso. A película antiga já não tinha mais nenhuma condição refratária, já não tinha mais nenhuma, digamos, não oferecia uma privacidade que o cliente estava querendo. Além de que ela já estava com aspecto meio lilás, o que deixa o carro um pouco feio, né? Pronto. Agora, outra coisa que eu estava observando, tem um líquido, um jato ali, um esguicho, que ele está colocando aí agora, como você pode ver no vídeo. É o que esse líquido? Esse líquido aí, ele é sabão neutro com água, tá? Que é para favorecer tanto a retirada da cola, da película anterior, como a aderência da nova película. Certo. E o que é que faz com que a película prenda no vidro e dure três anos? É o adesivo que já vem nela. Ela vem com a camada protetora, que ao retirar essa camada protetora, ela já fica o adesivo na película. Junto com essa água e esse sabão neutro, você fixa no vidro e passa uma espátula ou um rodo para moldar toda a película no vidro. Na verdade, esses adesivos também é o que dá a qualidade, a durabilidade à película de três anos, não é isso? Exatamente. Existem películas falsas? Sim, e muita. Na realidade, eu não diria película falsa, mas são películas de baixíssima qualidade, né? São películas que não oferecem condição refratária nenhuma, Todas as nossas películas, volto a dizer, elas filtram 99% de raios UV. Já essas películas, digamos, falsas, elas não têm a condição refratária e com o passar do tempo, em torno de seis meses, ela fica toda clara. Como é que você pode detectar isso? Quando você vê na rua algum veículo que o vidro está baixo e a borda preta e o restante toda clara, essa é uma película de baixa qualidade. Eles dizem que é uma linha econômica, no caso, né? Também de tintada, chamam de linha tintada. E muita gente se passa mesmo, porque o carro fica escuro, como o cliente quer, inicialmente. Mas as condições que se precisa para a película ser profissional, como filtrar os raios UV, lhe dá uma certa privacidade. Segurança também, né? E segurança também, essas películas não têm nenhuma, nenhuma, nenhuma qualidade. Então nós temos que ter muito cuidado quando colocar, aplicar uma película no carro, não é isso? Exatamente. De preferência, sempre exigir o certificado de garantia do produto para que vocês não tenham um futuro... Ah, tá ok. Estamos aqui à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês precisem. Tá vendo aí? Película não é só, ah, o carro vai ficar bonito, não. Tem segurança, proteção contra os raios UV e também proteção contra até umas pedras também que podem cair, não é isso? Exatamente. Mesmo que não seja uma película de alto impacto, só o fato dela já estar no vidro, ela já dá uma reforçada. Qualquer película que você colocar no vidro, ela já reforça o vidro. Lógico que não sendo a película de alto impacto, né, ela não vai ter essa eficácia. Mas mesmo que seja uma película mais simples, ainda assim ela protege um pouco. Principalmente se for original. Tá aí mais uma dica do Baiomotor. Transcrição e Legendas Pedro Negri